É coragem. Pensa se não é coragem a nossa. Estão vendo ali? É o estético. É coragem. Tem esse coragem o marido, né? Estamos no topo, não tem mais nada para subir agora. Aqui é o estético de novo. Aqui é só o fogo. Não vai. Filma aí. Filma aí. Meu Deus! Vem descantar, meu Deus! Uuuuh! E aí E aí E aí